Futebol americano. A gente explica. Você vira fã. O nome é futebol, mas se joga com as mãos. E a bola é oval. Diferente, né? Cada time é formado por duas equipes. Onze jogadores só atacam, outros onze só defendem. Atacantes e defensores do mesmo time nunca estão juntos em campo. Vai ao ataque quem tem a posse de bola. O objetivo é alcançar a linha de fundo do campo adversário, conhecida como Enzo. Esse movimento é um touchdown e vale seis pontos. Pode usar os pés também. Surtar a bola entre as traves em forma de Y vale três pontos. É sensacional. A equipe atacante tem quatro chances para avançar pelo menos dez jadas em direção a Enzo. Se não conseguir ou se tiver um passe interceptado, envolve a posse de bola ao adversário e põe em campo o time de defesa. Outra coisa que chama a atenção é o corpo a corpo. Vale derrubar quem está com a bola. É o tackle. E todos os outros podem se empurrar à vontade para fazer porquês. Falando assim, parece que o jogo é violento. Nada disso. É estratégico e cheio de jogadas ensaiadas. O cérebro do time é o quarterback. Tem nome de zagueiro, mas todos os movimentos de ataque passam por ele. Por isso, os maiores astros do futebol americano são quarterbacks. Quer saber mais? Fique ligado na ESPN. E ainda não tem? Acesse o site ESPN. Tudo pelo esporte. O que é o pro zagueiro? O que é o quê? O que é o plac do postubado?